Música Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje e nós vamos falar sobre genética, família, qualidade, enfim. Hoje a gente começa o nosso programa falando sobre uma vaca muito bacana. A gente está acostumado a falar de touro, mas a gente precisa puxar lá atrás, né? Naquela que cria, naquela que dá a vida na máxima. Uma vaca sensacional, o Guima enche os olhos para falar dela, enche a boca, brilha os olhos do homem quando fala da máxima. Quem está com a gente é o Guilherme Marquês, gerente de Leite Nacional aqui da Alta. Guima, máxima é aquela vaca que a gente fala de boca cheia, né? Olha, para quem é vacólatra e quem gosta de vaca, realmente, a máxima Harmonia FIVJAC, a gente tem que falar o nome dela completo, né? É uma vaca que define, eu acredito, o girolando moderno, o girolando produtivo e define o que é mãe, né? O que é ser mãe, né? Ela conquista várias coisas e até não sei como você planejou hoje o nosso bate-papo, mas se eu começar aqui, eu não vou parar. Que foi eleita durante cinco anos como a melhor vaca, né, Guima? É, nós temos um sumário, até parabenizo muito a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, que ela faz o sumário de vacas também, de acordo com a Embrapa e junto com os estudiosos da Girolando. E nesse sumário, a gente divulga as avaliações genéticas dos animais. Então, de todas as composições raciais, de um quarto, meio sangue, cinco oitavos, três quartos, e a máxima, ela cinco edições, e é anual, né, então são cinco edições que ela vem em primeiro lugar. Pra você ter uma ideia, ela tem 3.017 de avaliação genética. É a única vaca acima de 3.000, né? Ele foi lá, pincelou numa outra fazenda, trouxe ela, e a máxima chegando na fazenda, a máxima produziu 27.450 quilos de leite. Depois de 14 meses, ela pariu e produziu, sabe quanto? 27.650. Ela bateu o próprio recorde dela. A máxima é uma super vaca. No sumário, pra você ter uma ideia, entre as 15 melhores vacas de 2021, as 15 melhores, a máxima tem três filhas dela. Entre as nuvilhas jovens, com avaliação genômica e tudo, a máxima também tem um bocado de filha dela ali, no top da cabeceira. E quando a gente vai falar de filhas... Nós colocamos o touro chamado Elo Superside Fivicubera, na máxima. E nasceu um produto, nasceu um bezerro, chamado Guerreiro. E ele recebeu o nome, porque ele veio com suor mesmo. O Guerreiro veio, chamado Guerreiro Máxima 2R, já está aí. Ele, na primeira avaliação genômica dele, ele foi o primeiro touro a ultrapassar 2.000 quilos de GPTA-leite. E hoje ele se conserva ainda entre os top 5 melhores touros de avaliação genômica. É o primeiro puro sintético, primeiro 5 oitavos. Tem lá 2.442 quilos de GPTA-leite. O Guerreiro é o que todo mundo quer, né? Ele tem fila de espera, é recorde de vendas. As filhas já estão, tem filha já que vai parir esse ano. Então, o Guerreiro é um super touro. Aí, a gente também tem o Elo Máximo. O Elo Máxima, na verdade. 2R já está aí, um filho do Hugo na máxima, também um touro provado. E ele veio muito bem na avaliação genômica, entre aí os top 5 melhores touros de avaliação genômica. E, recentemente, nós entramos com um jovem reprodutorzinho, o Falcão Máxima, e esse tem uma parceria da Estância São Bento. Manda um abraço para o Adalto, junto com a 2R, já está aí. Ele é filho do Jaguns 4, que foi um líder de sumário, na Máxima, que é essa Máxima aí de produção. E ele já tem, assim, 1.700 de valor genômico. Então, assim, é só cabeceira. A Máxima, o que ela vai reproduzir e produzir, é máximo. É só cabeceira. Guima, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre trazendo sobre esses animais fantásticos para o sistema de produção dos nossos telespectadores. Ok, muito obrigado. E continue no Pecuária em Alta. Para você ficar por dentro de todo o conteúdo da Alta, basta seguir a gente nas redes sociais, seguir também a gente no nosso canal no YouTube. e a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá.